Se eu me arrastar de ti E se da tua voz me esquecer E se a minha fé fraquechar Segure a minha mão Jesus Se o meu amor por ti se esfriar E se o meu temor se perder E se a minha luz se apagar Renova meu coração Jesus Mas não deixes Se eu voltei a sua vida Eu voltei a sua vida E teus poucos eu Me afaste da comunhão que eu ganhei em Cristo Jesus Por favor Meu Pai Segure a minha mão Segure a minha mão Segure a minha mão E renova O meu coração Se o meu amor por ti Se esfriar E se o meu temor se perder E se a minha luz se apagar E se a minha luz se apagar Renova meu coração Cheia de sua luz Cheia de sua luz Mas não deixes Existe Eu voltei a sua vida Eu voltei a sua vida E aos poucos Eu me afaste da comunhão Que eu ganhei em Cristo Jesus Por favor Meu Pai Segure a minha mão Segure a minha mão Segure a minha mão E renova O meu coração E renova O meu coração E renova O meu coração O meu coração O meu coração Legenda Adriana Zanotto